Olá pessoal, meu nome é Renan Liboreiro Quilesse, eu sou médico clínico geral, sou ex-aluno do Unifagoc e hoje a gente vai conversar um pouco sobre anafilaxia, um tema extremamente importante no departamento de emergência e o médico clínico deve saber conduzir e manejar um paciente com um quadro anafilático. As definições de anafilaxia é uma reação potencialmente fatal de hipersensibilidade sistêmica grave ocasionada devido à exposição de algum alérgeno. Essa anafilaxia pode causar hipotensão grave, comprometimento de via aérea e dentre outras manifestações clínicas graves. Ela ocorre por uma reação em cascata de mediadores de uma forma dependente de IGE ou de outros mecanismos desencadiantes da anafilaxia. A anafilaxia também pode causar um choque anafilático, que é uma reação anafilática em que ocorre o colapso cardiovascular. Alguns critérios de anafilaxia devem ser seguidos para fechar o diagnóstico correto. O critério número 1 que foi proposto por Sampson é o critério de um início agudo de uma doença de minutos a horas com envolvimento de pele ou mucosa ou ambas e pelo menos um dos critérios abaixo, como comprometimento respiratório, dispineia, broncoespasmo, estridor ou até mesmo hipoxemia. Além desses critérios, a gente tem a hipoxemia hipotensão ou sintomas de difunção de órgãos-alvos. Esse é o primeiro critério de Sampson. O segundo critério são dois ou mais dos seguintes que ocorram agudamente em minutos ou horas após a exposição de algum provável alérgeno. Então a gente tem que ter dois ou mais desses critérios aqui. Envolvimento da mucosa ou pele, comprometimento respiratório, hipotensão ou sintomas de disfunção de órgão-alvo ou sintomas gastrointestinais. Então esse critério aqui são dois deles ou mais para fechar com anafilaxia. O terceiro critério é uma hipotensão arterial após a exposição de um alérgeno já conhecido. Em crianças, pressão baixa de acordo com a idade ou uma queda de 30% da pressão sistólica. Em adultos, uma sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio ou uma queda de 30% do basal do paciente. A epidemiologia da anafilaxia. No Brasil, essa incidência e prevalência da anafilaxia, elas são difíceis de determinar devido a importante subnotificação que a gente tem nos departamentos de emergência e além disso, mais de 50% dos pacientes com reação anafilática, eles não têm o diagnóstico correto durante a entrada no departamento de emergência. Então a gente tem essa subnotificação e a gente não consegue precisar qual que é a real incidência e prevalência no Brasil. Alguns estudos no Reino Unido, eles demonstram uma incidência de 4 a 50 casos para 100 mil habitantes ao ano. E no departamento de emergência do Reino Unido, alguns estudos revelam que a anafilaxia é responsável de um atendimento para cada 2.300 atendimentos no departamento de emergência. Nos Estados Unidos, estima-se que a anafilaxia seja responsável por cerca de 1.000 a 1.500 mortes ao ano. Os principais fatores ectiológicos da anafilaxia estão descritos nessa tabela. Drogas como antibióticos betalactâmicos, sulfametazol com trimetropina, vancomicina, ácido acetil salicílico e antiinflamatórios não esteroidais representam até 20% dos casos de anafilaxia. Alimentos e aditivos, eles representam até 34% dos casos de anafilaxia. Mariscos, sojas, nozes, trigo, leite, ovos, entre outros alimentos podem causar anafilaxia. Picada de insetos, principalmente da família Rimineptora, que são as abelhas, vespas, elas são responsáveis por uma grande causa de anafilaxia, em 14%, principalmente em crianças. O exercício físico também pode causar reações anafiláticas, imunoterapia, látex ou a anafilaxia pode ser idiopática. Em até 37% dos casos, a anafilaxia é considerada sem causa e ela deve ser considerada idiopática depois de uma extensa investigação sobre possíveis alérgenos, antígenos que causaram anafilaxia. Os fatores predisponentes de anafilaxia, eles devem ser conhecidos também. Pacientes nos extremos de idade, ou jovens, ou idosos, é um fator predisponente. Episódios de doença respiratória, como asma, bronquospasmo, comorbidades, asma, insuficiência respiratória, crônica, doença cardiovascular, viagens, mastocitose e atopia grave, também são fatores predisponentes. Ingestão de álcool, uso de beta-bloqueadores, inibidores de enzima conversora de angiotensina, também são um fator de predisposição à anafilaxia. E os anti-inflamatórios não esteroidais como uma importante causa de anafilaxia. Na fisiopatologia da anafilaxia, o mecanismo básico subjacente às reações é a degranulação de mastócito e liberação de mediadores por basófilos. Essa reação ocorre por dois mecanismos, um dependente de IGE e o outro independente de IGE. O mecanismo independente de IGE era colocado como uma reação anafilactóide, mas hoje em dia a anafilaxia já contempla as duas reações, tanto dependente de IGE quanto independente de IGE. A dependente de IGE ocorre devido a um alérgeno que se liga ao segmento FAB da IGE e ocorre a ativação e liberação de proteínas e oquinases presentes nos basófilos e mastócitos. Essa proteína e oquinase gera a liberação de mediadores como estamina, triptase, entre outros, que já estão previamente estocados na célula e com essa liberação ocorre um efeito imediato desses mediadores. Os principais mediadores da forma dependente de IGE são a estamina e a triptase. A estamina se liga aos receptores H1 e H2. O receptor H1 tem um efeito vasoconstritor e broncoconstritor, que vai explicar diversas manifestações clínicas durante a anafilaxia. O H2 tem efeito vasodilatador e um aumento da permeabilidade capilar, que também explica as manifestações clínicas da anafilaxia durante o episódio. A triptase tem diversos efeitos, dentre eles ativação da via de complemento, da cascata de coagulação, quimiotaxia e produção de mediadores pró-inflamatórios, que isso tudo vai gerar um edema e distúrbios hemorrágicos. Os achados clínicos na anafilaxia é uma parte muito importante, porque é o que a gente vai perceber no departamento de emergência e vai fazer com que a gente acerte o diagnóstico durante o tratamento. O tempo de início é variável, depende de qual é o alérgeno que esse paciente foi exposto e o tempo que cada um deles vai gerar um efeito anafilático. Drogas, por exemplo, como uma anafilaxia por penicilina após uma injeção, ela pode gerar a morte do paciente em até 5 minutos, após a exposição do alérgeno. Picada de inseto pode acontecer um colapso cardiovascular em até 15 minutos, em casos graves, e secundárias à alimentação pode ocorrer em 35 minutos a morte do paciente. Mais da metade das mortes em casos de anafilaxia, elas ocorrem nas primeiras 60 minutos. Então, a rapidez de instalação dessa clínica e dos sintomas está associada a uma maior gravidade. Então, o paciente que chega no departamento de emergência, que com poucos minutos já evoluiu para um caso mais grave, provavelmente esse paciente tem uma maior chance de virar óbito. O quadro clínico da anafilaxia, ele pode seguir um curso unifásico ou bifásico. A grande maioria dos casos, ele segue um curso unifásico. 75% a 80% dos casos tem o curso unifásico. Ele inicia os sintomas, após as medicações, ocorre a remissão dos sintomas e não volta a ter mais aqueles sintomas sem uma nova exposição ao alérgeno. Já o curso bifásico da doença em alguns pacientes, ele tem os sintomas, os sintomas reaparecem mesmo sem a exposição ao alérgeno novamente. E normalmente essa exposição ocorre 1 hora a 8 horas após a exposição do alérgeno, podendo se estender por até 24 horas. Porém, apenas 4 a 5% desses pacientes que têm o curso bifásico desenvolvem sintomas significativos nessa segunda fase. Normalmente os sintomas são leves e principalmente sintomas de pele. O pico da segunda fase costuma ocorrer, como eu já disse, de 8 a 11 horas, porém pode chegar até 72 horas. O que explica que na alta do paciente a gente deve prevenir com algumas medicações via oral por até 5 dias. As manifestações clínicas, dentro dos achados clínicos na anaflaxia, ela pode envolver uma série de sistemas. Pode ser o sistema respiratório, sistema cardiovascular, gastrointestinal e até neurológico. Sendo que o mais comum é o sistema cutâneo, que ocorre em até 90% dos casos. Cerca de 45 a 60% dos óbitos, eles vão ocorrer devido a uma reação alérgica secundária a complicações respiratórias. Então um paciente que chega na emergência apenas com sintomas cutâneos, ele não pode atrasar medicações pensando que ele é um paciente de anaflaxia leve. Porque se ele desenvolver sintomas respiratórios graves, é a maior chance de óbito estar nessa parte. Então as manifestações clínicas da anaflaxia, as principais, como eu disse, pele, mucosa, tecido subcutâneo, representam 90% das manifestações. Como urticária, anjoedema, rubor facial, prurido, periorbitário, lábios e língua, pálato, ouvido externo, genitália, palmas e plantas, podem ter prurido ou edema. E rache, morbiliforme. No sistema respiratório, 70% dos pacientes podem apresentar alguma reação no sistema respiratório. Sendo os mais comuns, rinorreia, congestão, espirros. Porém, alguns pacientes podem desenvolver sintomas respiratórios mais graves, gerando estridor, dispineia, aperto torácico, bronquospasmo e cianose. Isso aí já evidenciando que o paciente está evoluindo mal. No sistema cardiovascular, 45% dos pacientes têm essa manifestação e pode vir com dor torácica, taquicardia, bradicardia. Um dos mais comuns é hipotensão, disritmia e parada cardíaca. No sistema gastrointestinal, dor abdominal pode ser uma delas. E no sistema nervoso, tontura, confusão, sensação de morte iminente. Alguns exemplos de manifestações cutâneas, como edema periorbitário, urticária, prurido. A gente pode evidenciar nessas imagens. Um edema periorbitário, um edema em região oral, em língua, lábios e urticária. Sinais de alarme em pacientes com anaflexia. E esses sinais de alarme são importantes, porque o paciente que chega com sintomas leves e apresenta algum sinal de alarme, a gente tem que ficar mais atento a esse paciente, porque ele pode evoluir com maior gravidade. Uma rápida progressão dos sintomas, um paciente que acabou de ser exposto ao alérgeno e rapidamente começou a ter sintomas. Isso é um sinal de alarme. Estridor ou dificuldade respiratória. Isso já demonstra que o paciente já tem alguma reação no sistema respiratório inferior. Tórax silente também é um sinal de alarme. Hipotensão ou choque. O paciente que chega com um quadro grave de hipotensão é um sinal de alarme. Necessidade de associar uma droga vasoativa para manutenção da pressão arterial também é um sinal de alarme. Arritmias malignas, náuseas ou vômitos persistentes também a gente deve estar atento, que são sinais de gravidade para esse paciente. Exames complementares na anafilaxia, dentro do departamento de emergência, ele não tem muita utilidade, porque o diagnóstico de anafilaxia é clínico. É devido a uma boa anamnese e a um exame físico bem feito, você consegue fazer o diagnóstico de anafilaxia. Porém, em quadros de menor gravidade, o diagnóstico pode ser mais difícil, principalmente quando as manifestações são cutâneas e leves. Esse paciente provavelmente não procura o departamento de emergência, procura um ambulatório, queixando algum tipo de prurido ou alguma vermelhidão e que pode estar associado a um quadro de reação alérgica. Então, aí sim, os exames complementares podem ser de grande valia. Os valores séricos que devem ser dosados é da triptase e da estamina, e eles devem ser dosados durante o quadro alérgico. A estamina, no caso, em até 60 minutos da instalação do quadro, e a triptase em até 3 horas. E valores alterados sugerem uma reação anafilática, uma reação alérgica. Valores negativos de algum desses marcadores séricos não excluem o quadro de anafilaxia. Diagnósticos diferenciais da anafilaxia. O diagnóstico diferencial é extenso e ele depende do sistema que for acometido durante o quadro de anafilaxia. Por exemplo, diagnóstico diferencial de manifestações cutâneas, a gente pode ter reação a vancomicina, anjoedema hereditário, urticária, todas as manifestações cutâneas que se assemelham a anafilaxia, mas que não fecham como uma anafilaxia. Diagnóstico diferencial em manifestações hemodinâmicas, qualquer outra causa de choque. O paciente que está em choque anafilático, ele tem como diagnóstico diferencial qualquer outro choque. Choque séptico, hipovolêmico, cardiogênico, podem ser levantados como diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial de manifestações asmartiformes. A própria asma, aspiração de corpo estranho muito comum em crianças, isso também deve ser levado em conta como um diagnóstico diferencial no departamento de emergência. embolia pulmonar, síndrome da angústia respiratória aguda, todos esses diagnósticos diferenciais devem ser levantados diante de um paciente com um quadro sugestivo de anafilaxia. E agora o tratamento, que fecha para ser uma das coisas mais importantes dessa aula, é o principal, primeiro, reconhecer os critérios de anafilaxia, fazer uma boa anamnese no momento que o paciente chegar no departamento de emergência e retirar o fator precipitante, se possível. Por exemplo, o paciente que começou a infusão de uma droga endovenosa e começou um quadro de prurido ou de rastro cutâneo, a gente tem que retirar a infusão dessa droga. E imediatamente monitorizar esse paciente, oferecer oxigênio com cateta em alto fluxo para manter uma oxigenação, uma saturação acima de 92%, avaliar a via aérea desse paciente, um paciente que já tenha sintomas de estridor ou edema de língua ou qualquer acometimento de via aérea, você já deve considerar uma intubação precoce, porque protelar uma intubação em um caso de anafilaxia pode gerar muito dano ao paciente, você pode não conseguir intubar esse paciente depois e ter que fazer uma cricotiroidostomia de emergência, então a gente avalia a via aérea, se a via aérea está pérvia, a gente já deixa o material de intubação preparado para se começar algum quadro de estridor ou de manifestação de via aérea inferior, a intubação deve ser feita. E após feito esse espaço, o principal agora de medicação é administrar adrenalina, a adrenalina deve ser feita em 0,5 miligramas e M em adultos, de preferência no vasto lateral, no músculo vasto lateral, e em crianças, 0,01 miligramas por quilo, crianças abaixo de 6 anos, crianças entre 6 e 12 anos, 0,3 miligramas e M também no vasto lateral. Essa dose de adrenalina pode ser repetida uma a duas vezes e o objetivo da adrenalina no tratamento é evitar que esse paciente desenvolva sintomas respiratórios graves de via aérea inferior. Então, mesmo o paciente que tem sintomas cutâneos leves, ele tem indicação para ser administrada adrenalina. A adrenalina, ela não tem contraindicação em casos de anafilaxia. Ela é a primeira escolha. A adrenalina é administrada IEM. A gente repete de uma a duas vezes no intervalo de 5 a 15 minutos. Se a gente reverteu a anafilaxia, a gente pode pensar em drogas de segunda escolha, que é a hidrocortisona, 200 miligramas EV, ou um anti-estamínico, que é considerado de fenidramina, de 20 a 50 miligramas. Essas medicações, a gente considera fazer elas devido a quadros cutâneos e não para evitar que progrida para uma insuficiência respiratória ou acometimento respiratório. O que vai evitar essa progressão da doença é a administração de adrenalina. Não existe comprovação que fazer hidrocortisona ou qualquer medicação antihistamínica no quadro inicial da anafilaxia, que isso vai evitar uma piora do sistema respiratório. O que garante isso é a adrenalina. Por isso que ela não deve ser protelada. A medicação tem que ser feita e os estudos mostram hoje que ela é muito pouco usada no departamento de emergência. Muitos emergencistas, em muitos locais, em um quadro de anafilaxia, eles optam em entrar primeiro com a hidrocortisona ou com o anti-estamínico, mas não fazem adrenalina de imediato. Isso pode ser muito perigoso para o paciente, por ele progredir por uma insuficiência respiratória e depois a adrenalina não ser mais efetiva quando for administrada tardiamente. Então vamos lá. Administramos a adrenalina, repetimos uma ou duas vezes, o paciente mantém a hipotensão. A gente vai então pensar e iniciar a adrenalina em bolo 0,5 a 0,1 miligramas EV em bolos e colocar uma adrenalina contínua EV de 1 a 10 microgramas por minuto em bique. E logo após administrar a adrenalina EV tanto em bolos quanto contínua, a gente já pode solicitar uma reposição volêmica ou de cristaloides, ringer lactato, 1 a 2 litros em adultos ou 20 miligramas por quilo em crianças. Existem casos que o paciente precisou de até 4 litros de solução fisiológica para começar a manter uma pressão adequada. Se de tudo isso que a gente fez aqui, adrenalina imediatamente após o reconhecimento do quadro, repetiu a adrenalina, manteve a hipotensão, fez a adrenalina EV, entrou com reposição volêmica, o paciente mantém a hipotensão, a gente tem que considerar associar outros vasos pressores se houver esse choque refratário, que pode ser a noradrenalina ou a dobutamina. A gente pode também considerar na fase tardia, depois da infusão das adrenalinas, da infusão contínua, de associar o vaso pressor, em associar a hidrocortisona de 200 a 300 miligramas por vinho endovenosa, ou a metilpredimizolona de 1 a 2 miligramas por quilo em crianças, podendo chegar a uma dose máxima de 125 miligramas. Na alta, esse paciente, que teve manifestações cutâneas persistentes, ele deve receber uma predimizona vioral por 3 a 4 dias, predimizona de 40 miligramas, para evitar os quadros de curso bifásico, como a gente comentou. E podemos considerar também a difenidramina 25 a 50 miligramas EV antes da alta do paciente. Se durante o atendimento do paciente, ele apresentar broncoespasmo, a gente deve nebulizar esse paciente com bronco dilatadores como fenoterol ou hipratrópio, associado a um soro de 3 a 5 ml, podendo repetir essa nebulização a cada 20 minutos, 3 vezes. Se de tudo, a broncoespasmo não melhora após a nebulização com os bronco dilatadores e se houver um broncoespasmo grave, devemos administrar o sulfato de magnésio, 2 gramas EV, durante 20 a 30 minutos em adultos e 25 a 50 miligramas por quilo em crianças, para evitar que esse broncoespasmo progrida e gere uma insuficiência expiratória para o paciente. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é se o paciente usa beta-bloqueador. Se o paciente faz uso de beta-bloqueador, a gente deve considerar o uso de glucagon 1 miligrama EV a cada 5 minutos até que se resolva a hipotensão, seguido por uma infusão de 5 a 15 microgramas por minuto. O paciente que usa beta-bloqueador costuma não responder bem à adrenalina IM para melhorar os padrões pressóricos. Em um caso de uma parada cardíaca secundária à anaflaxia, o principal aqui são duas coisas. Atenção especial, a via aérea do paciente, a via aérea tem que estar patente, devemos fazer a intubação orotraqueal logo que o paciente chegue em parada cardíaca no departamento de emergência secundária à anaflaxia. Se não conseguir a intubação orotraqueal, realização de cricotireoidostomia em caso de edema de glote. Outro ponto mais importante também na atenção na parada cardíaca secundária à anaflaxia é a adrenalina. A adrenalina deve ser feita inicialmente em forma intramuscular e depois em bolos conforme o protocolo de parada cardíaca. Não há papel comprovado de uso de corticoide ou antihistamínico durante a parada cardíaca. O paciente em PCR não deve receber corticoide ou antihistamínico. A droga é adrenalina e via aérea patente. E lembrar que pacientes jovens previamente saudáveis, provavelmente as reanimações vão ser prolongadas e esse paciente pode voltar à circulação espontânea depois de um longo tempo em PCR. E lembrar que após a circulação espontânea a reversão da PCR tem que tomar os cuidados para uma reação bifásica. Provavelmente esse paciente vai ter uma reação bifásica nas próximas duas a oito horas em até 24 horas. Critérios que a gente deve ter em mente para internar, dar alta ou internar o paciente em terapia intensiva. Primeiramente que 1 a 4% dos pacientes apenas se forem corretamente tratados vão precisar de internação. O restante se responder bem depois de 4 horas de observação após o desaparecimento dos sintomas esses pacientes que receberam adrenalina podem ter alta sem maiores problemas. Agora devemos fazer uma observação prolongada de um paciente que tiver tido história de reação tardia prévia de outros episódios graves de anaflaxia ou os pacientes que usam beta-bloqueadores porque esses podem manter uma hipotensão arterial grave e vão necessitar de uma internação e observação por mais tempo. Caso o paciente tenha uma anaflaxia refratária instável esse paciente deve ser admitido em unidade de terapia intensiva para monitorização hemodinâmica mais precisa. E pacientes com reações alérgicas graves usualmente a gente deve prescrever antistamínico e glicocorticoides na alta por um período de 3 a 5 dias para que esse paciente não faça reações de curso bifásico. Essas são as referências bibliográficas que foram usadas na aula vocês podem se atualizar e usar essas referências para um estudo mais aprofundado agradeço a atenção de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto